Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém me torture Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça que eu já direi Eu morrerei feliz Para que posso não ver O raio que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor neste instante Eu te amo, não sou fome Ter um outro amante Me mata de uma vez Eu sentirei teu calor O que mais dói deste mundo É a loucura de amor Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me corta muito Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça que eu já direi Eu morreria feliz Para que posso não ver O raio que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Me mata de uma vez Meu amor neste instante Eu te amo e não suporto Viver com outro amante Me mata de uma vez Eu sentirei meu calor O que mais dói deste mundo É a loucura de amor Me mata de uma vez Meu amor neste instante Eu te amo e não suporto Viver com outro amante Me mata de uma vez Eu sentirei meu calor O que mais dói deste mundo É a loucura de amor Uai, seu app de vídeos curtos